Tão difícil entender o coração E tantas vezes eu tentei Acredito numa história de amor Num sonho lindo, sei que vou viver O anjo veio me falar O amor chegou pra mim Veio me mostrar O sonho não tem fim E não importa quanto tempo vai passar E nunca foi tão forte assim Eu ouvi um anjo me falar Quantas vezes com um beijo eu sonhei Um carinho que eu nunca senti Sei que um dia você vai estar aqui Num sonho lindo, sei que vou viver Um abraço de onde eu quero estar O amor chegou pra mim Veio me mostrar O sonho não tem fim O sonho não tem fim E não importa quanto tempo vai passar E nunca foi tão forte assim Eu ouvi um anjo me falar Eu ouvi um anjo me falar Eu ouvi um anjo me falar Eu ouvi um anjo me falar